...a provar alguma coisa. Então, quando o Santo Agostinho faz esse anagrama, fica uma questão. Foi apenas fé ou apenas imaginação? É, eu diria assim, que Agostinho, ele é um filósofo, né? Então, assim, dentro da Igreja Católica, aí imperava a questão da fé. Até porque ele vem de um período que é denominado a Patrística, né? São os padres da Igreja, e o objetivo da Patrística era exatamente fazer com que surgissem ideias fundamentadas para combater as heresias. Então, eles adaptam a filosofia, de acordo com a revelação bíblica, mas aí fica essa questão. Não é provar tal como se prova empiricamente, falando em termos científicos. Mas seria um argumento, seria uma questão mais de retórica. Ou seja, é uma contraposição à opinião dos heresias, dos considerados heresias na época. Exatamente. Então, esse anagrama, ele é atribuído a Agostinho, embora não se tenha certeza que realmente foi Santo Agostinho que trouxe esse anagrama. Mas, assim, é só um anagrama para mostrar, né? Que o silêncio de Jesus foi exatamente o quê? Para mostrar que na pergunta já estava contida a resposta. Quero dizer, é o ser que está aqui. Por que eu preciso dizer o que é a verdade? Aí a gente fica questionando. Qual era a finalidade de Pilatos perguntar a Jesus, né? O que é a verdade, Jesus? Eu entendi que o silêncio de Deus disse que eu sou a única verdade. Foi simplesmente. Claro que isso discorreu muito bem. Mas eu, Ricardo, tinha aprendido isso, né? Quando eu passei pela unha de católica, então, e tem essa questão, ele vai ser condenado. E aí, Pilatos perguntam, qual é a verdade, por exemplo, o que você representa de verdade para nós? E ele simplesmente se cala, né? Fica aquele óbvio, aquele silêncio, aquele total. E a resposta vem na prova de pergunta, dizer que é a nossa verdade. Exatamente. Quer dizer, não precisava falar sobre a verdade. Tive uma intuição, assim, eu acho que vai responder melhor. Quando a gente fala sobre algo, não é o ser em si que se expressa, mas é o ser para mim. Ou seja, eu falo sobre Deus, não é Deus em si, mas é o Deus enquanto coisa pensada para mim. Então, se Jesus fala sobre a verdade, não é a verdade enquanto o próprio ser que se manifesta, mas é a verdade enquanto o ser que pensa sobre si mesmo. É porque aí seria a questão de falar sobre aquilo que você é. Já não é mais o que você é, mas aquilo que você pensa acerca de si mesmo. Então, seria basicamente isso. Não sei se... Tem um vídeo. Sim, desculpa, não é o vídeo. E a gente não pode esquecer que Jesus falou conhecer a verdade e a verdade é nós, nos libertarás, não é? Já vou falar sobre isso. Esse vídeo tem um relato de uma mãe. Todos vocês conhecem a música e sabem que é a mãe. Então, vamos assim, prestar atenção no que essa mãe está passando. O que ela vai dizer a respeito do próprio filho. A gente realmente, isso eu sempre falo, as letras do meu filho, depois que o meu filho foi embora. Porque ele ligava duas, três horas da manhã, a gente morrindo de sono. Ele, mãe, escuta, sei lá. Tá lindo, filho. Mãe, não vai ser sua cara que tá. Mas tá lindo, filho. O que você vai, o que você diga? Aí gravava a música, a gente escutava. Ele nos tentava e tudo. Um belo dia, meu filho foi embora. Aí eu comecei, não escutar. Eu comecei a ler. A letra dele. Aí foi que eu senti o que aquele curi falava. A importância dele. Agora eu gostaria de dedicar uma música a todas as pessoas maravilhosas que estão aqui hoje à noite. A letra do meu filho, depois que o meu filho foi embora. Porque ele ligava duas, três horas da manhã, a gente morrindo de sono. Ele, mãe, escuta, sei lá. Tá lindo, filho. Mãe, mas você só fala que tá. Mas tá lindo, filho. O que você vai, o que você diga? Aí gravava a música, a gente escutava. Ele nos tentava. A todas as pessoas maravilhosas que estão aqui hoje à noite. Mas assim, todos vocês conhecem a música Monte Castelo. Então o que eu quis com esse vídeo? É a mãe do Renato Russo falando que ela jamais percebeu as letras do próprio filho. Ele teve que morrer pra poder, ela dá valor a tudo aquilo. E a música Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Não é o silêncio de Jesus? Será que a gente quer que Jesus morra sempre? Pra gente entender o que ele quer nos trazer? Então é exatamente essa a ideia que eu quis trazer com esse vídeo do Renato Russo. Ou seja, a mãe dele, ela simplesmente deixou o filho passar uma vida inteira, sem compreender aquilo que ele tinha, talvez, no seu próprio coração. Então, por isso, esse silêncio de Jesus, pra mim, é um silêncio que fala muito. É o silêncio de quem é. De quem é. Olha só que coisa bacana. O ser é o mais importante de tudo. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, mas o nosso ser, o nosso interior, ele sempre fala, mesmo que silenciosamente. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui e passar essa palestra pra vocês.